Imagens pálidas, sem cor Imagens vindas na canção Imagens grávidas de dor Imagens de um do cão Imagens de desamor Rasgando meu coração Mas ainda guardo um sonho em mim Alento em minha voz Seja alguém a me esperar Seja alguém a me esperar No azul além do mar Imagens mágicas de luz Imagens vindas na canção Imagens lúcidas da cruz Imagens de reconstrução Imagens de só amor Imagens de desamor Seja alguém a me esperar No azul além do mar 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 No azul além do mar